Ele viu dois irmãos morrerem, vítimas do desamparo social, numa infância marcada por extrema pobreza e de descaso do pai biológico. Na juventude, Fernando Nascimento decidiu ganhar a vida por meio da criminalidade, um caminho que em geral leva à morte ou à prisão. No caso do nosso convidado, foi à prisão. Fernando Nascimento foi preso assim que cumpriu a maioridade. Ao longo dos anos passou por seis penitenciárias e em todas elas perseguia e odiava os crentes que o tentavam evangelizar. Mas foi a simplicidade de um pastor que o pediu desculpas, mesmo sem tê-lo ofendido, que quebrantou o coração do rapaz. E de perseguidor, passou a ser perseguido por causa do Evangelho de Cristo. Olá, Fernando Nascimento, seja bem-vindo ao programa Prova Viva. Eu que agradeço a oportunidade, quero glorificar a Deus por essa oportunidade que estou tendo aqui de compartilhar daquilo que Deus fez na minha vida. Deus pode todas as coisas e pode para todas as pessoas e você é uma delas, né, irmão? Sim, posso falar que eu sou uma prova viva. Amém, que bom. Conta um pouquinho da sua história, nós começamos a dizer um pouco da sua infância também, dos traumas que você já teve desde a infância. Fala rapidamente disso para poder entrar nesse processo mesmo, seu de prisão e das dificuldades de encontrar amizades e também depois alcançado pelo Evangelho. Como eu não vim de um lar cristão, eu, a minha família era uma família idólatra desde criança, minha família sempre foi do catolicismo. E desde pequeno eu não fui criado com a minha mãe, pelo fato de quando eu era mais novo e meus irmãos ter falecido depois de uma doença, isso criou um problema dentro da minha família. E eles culpavam a minha mãe da morte dos meus irmãos, algo que não foi relativo. E nisso eu fui criado com a minha avó, fui sendo criado com ela, com a minha avó e uma tia minha que era cega. Vocês eram quantos irmãos? Só para eu entender um pouco do sustento. Nós éramos quatro irmãos. Dois faleceram, ficou você e mais um. Na verdade nós éramos seis, ficou quatro, morreu dois. E nisso, essa criação, eu fui sendo criado com a minha avó e eu recebia a notícia de que eu tinha pai, mas eu nunca tinha visto meu pai. E eu nunca cresci com isso, de nunca ver meu pai me chamar de filho e eu nunca chamei meu pai de pai. A única vez que eu tive uma convivência, que eu fui ver meu pai pela primeira vez, foi quando eles me chamaram para ir visitar meu pai. Quando eu cheguei na casa dele, ele estava dentro de um caixão. Essa foi a experiência que eu tive com meu pai. E nisso... Você tinha quantos anos? Eu tinha cinco anos na época. Você lembra dessa cena com cinco anos? Eu só lembro de quando eu vi ele dentro de um caixão. Essa foi a única lembrança que eu tenho dele. E hoje a única lembrança que eu tenho dele é de uma foto três por quatro, que eu vejo toda vez, eu lembro que é meu pai. E nessa criação, nesse convívio, eu gerei, gerou dentro de mim um ódio, gerou dentro de mim uma revolta. De não poder ter tido esse amor de pai e de não poder ter sido criado com a minha mãe. Quando você foi criado pela sua avó, foi imposição da sua avó ou foi vontade da sua mãe que a sua avó te criasse? Porque sempre eles culpavam a minha mãe da morte dos meus irmãos e algo que não foi. Pois é, aí eles te buscaram para ser criado pela avó. Tipo assim, ô mãe, não cuida mais não, quem vai cuidar somos nós. Você já fez alguma coisa errada com os dois meninos, é isso? Ela se sentia muito culpada e por causa disso ela acabou deixando nós com a nossa avó para não gerar algo. Mas sempre ela esteve ao nosso lado, sempre ela conviveu, sempre nos apoiou. E nessa convivência, nesse crescimento, foi gerando essa revolta dentro do meu coração. Fui crescendo com muito ódio no coração de não ter esse amor de pai. Fui criado com muito murro mesmo, apanhei muito quando era criança. Tem marcas no corpo até hoje de chicotes, tem marcas no corpo de canos que jogaram em mim. Os meus tios me batiam muito quando era pequeno, tentando me disciplinar de uma forma que eles acharam que iria ser o certo, mas que na verdade só estava me fazendo ficar revoltado. Você era um menino muito arteiro? Eu era pelo fato de sofrer muito com aquelas convivências que eu tinha de apanhar, essas coisas todas. E nisso, na minha adolescência, eu comecei a andar com pessoas envolvidas no mundo do tráfico, pessoas criminosas. E foi onde eu entrei no mundo do crime. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos quando eu entrei no mundo do crime. Já tinha envolvimento com bebida, com cigarro, alguma droga antes desse período? Não, nunca bebi na minha vida. Eu comecei a usar drogas e a envolver o mundo do tráfico quando eu já estava dentro dele mesmo. E foi onde que aos 18 anos de idade eu fui preso, fui preso por tráfico de drogas. E dentro disso, dentro da prisão, eu comecei a aprontar, a fazer o que eu fazia pior na rua, eu fazia dentro da prisão. Então o ditado que eles falam é que quando a pessoa entra dentro da prisão, ou ela muda ou ela sai pior. E isso era algo que estava acontecendo comigo, eu estava sendo pior. Minha mente estava muito criminosa, minha mente estava muito evoluída para o crime. Para eu entender só um paralelo, como é que a família foi ficando no momento em que você estava preso? Eles te acompanhavam, sabiam, entendiam, apoiavam, aprovavam? Como é que estava a família? A sua avó e a sua tia, os seus tios, né? Que você estava convivendo com eles. Na verdade, aquela que não poderia me criar foi a que mais me apoiou dentro da prisão, que foi a minha mãe. Ela que esteve comigo o tempo todo, eu preso. Tive visita dos meus irmãos, de minha avó, mas a minha mãe foi ela quem esteve comigo lado a lado dentro da prisão. Essa foi a primeira vez, né? Que nós anunciamos que foram seis momentos, seis penitenciários. Você está contando da primeira, né? Certo, da primeira. Só que em todas elas, minha mãe esteve comigo. Ok. E eu fui sendo transferido por outras prisões pelo fato de aprontar dentro da prisão e foi na onde eu cheguei em uma penitenciária perto de Brasília DF, uma cidade chamada Unaí. Ali eu tentei fugir porque eu estava convivendo com muitos caras, traficantes mesmo, pessoas que estavam ali condenadas a 100 anos, 300 anos de prisão. Então, nesse vínculo ali, eu fui transferido para uma outra prisão. Então tá, vamos voltar lá só um pouquinho, porque, para eu poder compreender. Dessa primeira vez que você foi preso, você foi detido por tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Você ficou quanto tempo preso nessa penitenciária que você falou que começou a vir uma raiva no seu coração? Foi uma divisão. Em uma eu fiquei preso oito meses, em outra eu fiquei um ano a outro. E você, a mudança de penitenciária era por causa do seu mau comportamento? Sim. Então, iam te colocando em lugares mais fechados, era isso? Sim. Posso falar assim? Porque cada vez que a pessoa dentro da penitenciária, ela vai aprontando mais, ela vai se rebelando mais, às vezes o nível de periculosidade dela vai aumentando. E isso, às vezes, a penitenciária ou a prisão, em qualquer lugar que ele seja, que ele estiver preso, não tem como estar cabendo ele estar ali dentro. Você tinha vontade de parecer mal? Você tinha vontade de parecer temido pelas pessoas? Dentro da prisão, eu tive essa sede, pelo fato das minhas amizades ser muito criminosas, ser pessoas que eu nunca só ouvia falar. E isso eu queria ter essa fama, eu queria ter essa vontade, esse desejo de se tornar criminoso mesmo, de verdade, pior do que eu era. Na rua. Nesse período, não existia nenhuma fé no seu coração acerca da existência de Deus ou do meio das trevas? Você não tinha conhecimento de nada disso? Não, 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 não. As pessoas vinham me evangelizar. Eles chegavam para falar de mim, de Jesus, só que eu não gostava que falava de Cristo comigo. Para mim, Deus não existia. Para mim, Deus... Para mim, estava tudo normal. Se eu morresse naquele momento, eu ia para o céu, para mim, tudo estava algo normal. E dentro de uma das penitenciárias que eu tentei fugir, eu fui parar nessa penitenciária de segurança máxima, onde o meu grau de periculosidade já estava alto. Eles me levaram para lá, nessa penitenciária. Desculpa eu só voltar um pouquinho, porque ninguém vai parar numa penitenciária, como é que você falou aí, de alta periculosidade, de segurança máxima, de um dia para o outro. Existiram alguns comportamentos que você foi praticando durante o tempo. Da primeira, que você não devia ser a pessoa que você entrou, você se tornou algo pior, como você mesmo falou, né? Que tipo de ações você tinha lá dentro para que pudessem te transferir para um outro lugar? O que era impossível ou inaceitável que fizessem e que você praticava assim mesmo lá dentro? Para te trocar de penitenciário, vamos falar assim. Fugas foi uma das coisas que eu mais fiz dentro da penitenciária. Fugas foi uma das coisas que eu mais fiz. Problemas com os agentes penitenciários, eu nunca procurei ter problema com presos. A minha raiva era com aqueles que estavam ali tentando cuidar de nós, vamos dizer assim. E eu tinha raiva. E por causa disso, eu entrava em muito confronto com os próprios agentes penitenciários, diretores. E nessa, eles me transferiram para a penitenciária. Aí foi a segunda penitenciária que você foi. Que região que é essa que você está falando? É em Belo Horizonte? A penitenciária de segurança máxima é aqui, em Contagem. Pois é, mas a primeira que você também... Quando tudo começou, foi aqui na região de Belo Horizonte, Contagem? Não, não, não. Norte de Minas, onde eu nasci, numa cidade chamada Brasília de Minas. De lá eu fui transferido para um outro presídio chamado Montes Claro. De lá eu fui para um outro presídio chamado João Pinheiro. João Pinheiro foi para o Unaí e de Unaí eu cheguei na penitenciária. Existia mesmo uma diferença de proteção do preso para não fugir? À medida que você foi trocando, elas realmente tinham esse poder de cercar mais o preso? Sim, porque cada penitenciária que passa não é a mesma coisa de um presídio. Não é a mesma coisa de uma outra detenção. Então, a cada prisão que você vai chegando, a pessoa, dependendo da forma como ela vai vivendo, mais o grau de fechamento, vamos dizer assim, fica para ela. O que que acontecia na sua mente e na sua emoção das vezes que você tentou fugir e não conseguia? Porque você falou que tentou por todas elas fugir. Qual era a sensação que você tinha quando não conseguia? De raiva, muito ódio, de não conseguir aquilo que eu estava querendo, que era de fugir para mim poder viver verdadeiramente o mundo do crime, que era tanto aquilo que eu estava querendo viver, que eu estava no meu coração dentro da prisão. Ah, então a intenção do seu coração não era fugir para ficar livre, era fugir para viver o crime, na liberdade do crime. Sim. E foi aonde eu fui para essa penitenciária de segurança máxima. Foi lá onde eu comecei mesmo a perseguir os cristãos. As pessoas que falavam de Jesus, muitas pessoas chegavam para falar de Jesus comigo, pregar a palavra para mim, eu não gostava. Pelo fato de ter sido criado no meio do catolicismo, eu não gostava. Para mim, era tudo normal. Eu tinha os demônios que eu adorava, aquelas coisas que eu vivia. Então, dessa forma, eu não acreditava em crente. O crente chegava para falar para mim de Jesus, eu falava que iria matar eles. Eu tinha alguns parceiros que eu andava com eles ali dentro, que também odiavam crentes, que eram ateus, que eram macumbeiros, que eram os meus amigos. E ali, eu comecei a odiar, a temer, a ter mais raiva, ódio de verdade do cristão. Que comportamento que você passou a desenvolver depois que você foi para a prisão, que você não tinha antes? Antes de você ser preso, você era uma pessoa. Você falou que depois que entra para a prisão, algumas coisas mudam. Que comportamento você começou a ter depois que você foi para a prisão? Dentro da prisão, a gente, a pessoa, da forma como ela chega, por influência do que está acontecendo, se ela chega a uma pessoa tranquila, às vezes o estado dela não vai ser o mesmo. Ela se torna, com o passar do tempo, ela vai se tornando uma pessoa odiada, uma pessoa cheia de ódio no coração. Então, não tem como a pessoa chegar da mesma forma como ela veio. Não tem como ela viver ali da mesma forma. E isso foi se tornando a mim. Eu cheguei de uma forma e fui piorando o meu estado. E nessa... Você ficou mais nervoso? Você ficava mais agressivo? Ficava, sim. Tinha alguma ação violenta a partir daí? Não, era só mesmo com... A rebeldia. Só a rebeldia mesmo. E nisso, dentro da prisão, eu ainda usava muita droga. Dentro da prisão, eu tinha como conseguir colocar drogas para dentro da penitenciária. E eu fumava sete cigarros de maconha dentro da minha cela por dia. E cada cigarro de maconha era três gramas. Duas de maconha e uma de rachisca, era misturado. Segura essa informação só um pouquinho para mim. Fernando, tem muita coisa para a gente ouvir ainda do poder de Deus. A gente volta já. O Prova Viva está de volta e vamos continuar conhecendo o inspirador testemunho de conversão de Fernando Nascimento. Fernando, foram várias passagens por penitenciárias. Elas aumentaram algumas sedes em você, que não existia na sua vida. Uma delas mesmo, a raiva ou a tentativa de libertação daquele lugar para poder viver uma criminalidade ainda muito mais intensa. Verdade. Conta um pouco mais da finalização desse processo penitenciário, de segurança máxima que você foi e como as coisas começaram a tomar um norte diferente na sua vida. Bom, tudo isso aconteceu, como eu disse anteriormente. Mas a parte que mais me centralizou na minha vida dentro da penitenciária foi exatamente a perseguição que eu tive com os cristãos, de um fato de eu poder perseguir tanto eles que um dia um pastor, que eu estava perseguindo muito ele, ele havia jogado futebol comigo e nisso ali eu comecei uma discussão com ele. Perseguir, você diz o quê? Você está preso. Como é que você persegue uma pessoa, um pastor... De não permitir que eles pregassem a palavra dentro dali de onde nós ficávamos, dentro do pavilhão. E nisso ali, ele foi jogar um futebol e nessa ali gerou uma discussão, aonde eu criei muito ódio dele, xinguei ele demais ali dentro ali e foi para dentro da minha cela. Quando acabou o futebol, foi para dentro da minha cela. E dentro da minha cela ele mandou uma carta me pedindo perdão, falando para mim que não sabia o que eu estava passando, mas que estava me pedindo perdão. E aquilo simplesmente, aquilo ali tocou meu coração, porque um cara que todo dia, eu não estava querendo que ele espregar essa palavra, eu juntava com montinhos de pessoa para não deixar ele espregar a palavra de Deus ali, de uma hora para a outra ele vem me pedir perdão, foi aquilo que quebrantou meu coração, foi o que tocou dentro de mim, foi o que me fez acreditar que Deus existia e que verdadeiramente Deus poderia mudar a minha história ali dentro da prisão. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu estava com 22 anos de idade. E nisso aí havia um projeto chamado Projeto Ori, aonde o líder ali do projeto era hoje o meu pastor, que é pastor-presidente da nossa igreja Assembleia de Deus Casa dos Milagres, onde eu também sou pastor. Nisso ali eles evangelizavam, eles pregavam a palavra para as outras pessoas dentro do pavilhão. E nessa ele começou também a me evangelizar, falando comigo que Deus me amava, que Deus poderia mudar a minha história. E eu fui começando a acreditar, começando a confiar. E através disso eu comecei a participar dos cultos, aonde eu me converti, aonde depois da conversão ali dentro, eu fui transferido novamente daquela cela ali e fui para outra cela. O que você falou para os seus amigos, não sei se são amigos de verdade, eu ia fazer aspas aqui, mas eu também não sei se pode ser mesmo de verdade ou não, que antes dificultavam os crentes para poder pregar e agora você estava começando a aceitar o evangelho. O que você falou com eles? Olha, agora eu estou gostando desse negócio do evangelho, nós não vamos atrapalhar os pastores mais de pregar. Eu acho que a atitude que eu estava tendo diante da palavra de Cristo, que era o que eu estava vivendo lá dentro, é que estava falando com eles que Deus mudaria. Eu não falava, eu deixava Deus agir. E eu fui para uma outra cela, foi na onde eu encontrei o meu pastor, que hoje é pastor brasileiro como eu falei, o pastor Wesley Pereira, foi na onde eu entrei para dentro da cela dele, eu vi ele pregando, eu vi a maneira como ele pregava, expulsando demônio, aquela coisa toda, eu falei assim, cara, eu aceitei Jesus, mas eu quero viver isso que você está vivendo. E eu acredito que isso que está na sua vida também pode vir sobre a minha vida, porque tem uma passagem na Bíblia que fala que há transferência de unção. E ele falou comigo, então vem aqui que eu vou orar por você. Você já sabia dessa informação? Sabia pelo fato de ler a Bíblia, eu tinha muito tempo para ler a Bíblia, então eu lia toda hora. Isso que eu ia perguntar, quais eram as formas que você recebia de evangelização que existe hoje dentro de uma penitenciária? Dentro da penitenciária, a segurança máxima, tinha assim um projeto, como eu falei, esse projeto, o projeto ORI, que o liderado era o pastor Wesley Pereira, que Deus usou o diretor que era de ressocialização na época, o senhor Linderley, que hoje é diretor de segurança, que através do juiz Wagner Cavalieri tinha essa possibilidade de aqueles que também estavam ali dentro e que eram convertidos, pregar a palavra. Então vinha esse evangelismo. Eu tinha esse evangelismo por meio deles. Mas é só por meio deles que você ouviu o evangelismo lá? Por meio deles. Só por meio deles e por meio de alguns capelões. Mas aonde eu acreditava, acreditava neles, porque eles viviam dentro da prisão. Entendi. Porque a gente sabe, por exemplo, estando aqui na Rede Super, eu sei que existe um projeto de passar os programas de televisão, de evangelização dentro da penitenciária. Você chegou a receber esse benefício assim da televisão também, pregando o evangelho? Sim, isso depois que aconteceu todo o propósito do meu pastor ter orado por mim dentro da prisão e Deus começar também a abençoar a minha vida da forma como abençoava ele. E aquela coisa toda, eu precisava sim de um pastor. Porque o meu pastor, ele tinha ido embora, ele falou comigo, cara, você recebeu uma unção, só que essa mesma unção, você vai atrair bênção e vai atrair uma unção. Só que eu ainda estava novo na fé. Tá bom, é porque eu te atrapalhei um pouco aí. Pode voltar no seu raciocínio. Então você estava lá, você pediu a bênção para esse pastor, você já conhecia da palavra, você levou um versículo para ele, falou, transfere a bênção para mim. Sim, sim. É isso, vai continuar a partir daí, por favor. E nessa, onde gerou a transferência da unção, eu capotei de um lado, do outro e fui tomado da glória de Deus dentro da cela, eu não tocava nenhum instrumento. Através da vida dele, dentro de uma semana, eu já estava tocando teclado, bateria, violão, ele me ensinando isso dentro de uma semana. Algo sobrenatural, algo que vem da parte de Deus. Isso foi rápido então mesmo, do momento em que você recebe a carta do pastor. Até esse momento da unção, quanto tempo isso aconteceu? Isso foi gerando ali cerca de meses. Olha que beça. Cerca de meses ali, só que aonde eu aprendi mesmo, aprendi com ele, morando com o meu pastor, o pastor Wesley, como eu falei, dentro da cela, com ele. Ele me ensinando, me orientando, sendo meu Gamaliel, vamos dizer assim, na palavra de Deus, a Bíblia fala que Paulo tinha o seu Gamaliel. Então, quando ele foi embora da prisão, quando ele saiu de lá, ele falou comigo, você segura, você se aguenta, porque o que eu passo, você também vai passar, porque a unção que Deus lhe dá, atrai bênção, mas atrai maldição. Eu falei, como a unção como? Traz luta, né? Ele falou assim, inveja, você vai sofrer o que eu sofro. E quando ele foi, eu comecei a passar por isso. E nisso aí eu falei, mas agora quem vai me ajudar? Quem que vai me orientar nisso aqui? Porque ele foi transferido. E nisso foi aonde eu encontrei a Rede Super, o Canal 32 na época. Aonde, através ali, todos os cultos que tinha ali, no domingo, na segunda, na quarta, na terça, no sábado, foi aonde eu comecei a afirmar e a olhar, né, de acordo com aquilo que estava acontecendo ali, aquilo foi me fortalecendo. Na realidade, né, Fernando, toda a glória tem que ser do Senhor, né? Toda a glória tem que ser dada a ele. Tudo é a ferramenta. Então, enquanto o seu pastor estava lá, Deus utilizou a vida dele, enquanto a Rede Super teve lá, você, Deus utilizou essa ferramenta, a gente não pode tirar a glória de Deus para dar a ninguém, né? Mas eu entendo o que você está falando. Deus utiliza ferramentas para nos dar a santidade, para nos permitir crescer na fé, né? Verdade. E, graças a Deus, aconteceu tudo isso, foi um mover muito grande Deus, muitas almas convertidas ali na prisão, né, Deus me usando ali para pregar a palavra, foram mais de 500 na onde eu estava passando, porque em cada lugar que eu passava, eu pregava a palavra de Deus. E Deus já operando, fazendo milagres, tudo através daquela unção que foi derramada, cura e muita coisa acontecendo. E fiquei seis anos e nove meses preso. No total? Isso. Seis anos e nove meses preso, saí e hoje eu moro com o meu pastor hoje, presidente, né, da nossa igreja. Hoje eu moro com ele, moro com a família dele, com a sua mãe, a dona Célia, o seu Luís. Existe alguma necessidade de resistir para voltar para o crime ou está curado de verdade? Desse desejo. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A partir do momento em que eu conheci a verdade, verdadeiramente eu posso dizer que eu sou liberto, porque hoje eu não tenho mais desejo de voltar para o crime. Amém. Tem quanto tempo que você saiu da última vez? Essa foi a primeira vez que eu vim preso e que eu fui preso e fiquei esse tempo todo. Ah, entendi. Você cumpriu tudo? Estou cumprindo ainda, estou assinando ainda. Minha prisão acaba em 2024 ainda, mas vou ainda assinando no fórum. E hoje sou pastor de uma igreja, da nossa igreja Assembleia de Deus, Cadu dos Milagres. Sou líder do jovem. Sou ministro de louvor também com o meu irmão pastor William Pereira também, que é o nosso líder no ministério de louvor. E hoje para a glória de Deus também vamos em presídios, nós vamos em presídios, prostíbulos. Amém. Todos esses lugares pegando a palavra de Deus. Que bênção que uma palavra branda desviou o furor do seu coração e você pôde realmente se dobrar diante do Senhor. Eu quero aproveitar até esse momento para poder agradecer a Deus pela Rede Super também, que está dentro das celas, né? Verdade. As televisões estão dentro das celas proporcionando as pessoas de conhecer o Evangelho. Verdade. Fernando, eu sei que o testemunho é grande e rico em detalhes, mas eu te agradeço. E que você permaneça firme. Amém. Firme porque o Senhor te chamou para um propósito e todas as suas mazelas da sua vida serão curadas e tratadas com o tempo e você realmente testemunhará cada vez mais o poder dele. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade que Deus possa abençoar a vida daqueles que estão vendo esse testemunho. Amém. Um grande abraço. Obrigado. Mateus 5,44 Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Num mundo individualista e centrado nos próprios prazeres, é cada vez mais raro ver pessoas se preocupando com o outro desconhecido. Ainda mais se importar positivamente com esse outro, quando ele te irrita e se incomoda com os seus comportamentos, mesmo quando você não fez nada. Acrescente a isso o agravo de que esse implicante nem te conhece profundamente, mas cismou e começou a pegar no seu pé. É uma expressão que exemplifica bem o incômodo. Agora, releia o versículo citado e confira que a ordem é de amar, respeitar e orar por aqueles que te perseguem. O cristão não precisa ter feito algo errado para interceder em favor de alguém que se opõe a ele. E não deve se desculpar apenas quando concordar em tratá-lo bem, não. Na realidade, o fato de você existir, se isso acontece e se essa luz que existe em você ofusca a outra pessoa e faz ela se sentir incomodada e ela vai começar a querer te prejudicar por causa disso, apenas ore. Essa é a palavra de Deus. Ame o próximo, ajude, interceda ao Pai em favor dele. Se você fez coisas, por menor que sejam, que incomodaram o outro, peça perdão, mesmo considerando que não fez por mal. Porque é muito fácil amar pessoas agradáveis, educadas, amistosas, respeitosas, independente da fé delas. Mas é bem difícil amar pessoas que fazem tudo para te prejudicar, mesmo que creiam no mesmo que você crê. Porém, é exatamente sobre elas que você poderá contemplar tamanho poder transformador de Deus. Jesus nos convida a amar o que é difícil. E essa capacidade de amar altruisticamente vem dele, não vem de nós. Porque não se pode dar nada que do céu não tenha sido recebido. Que glória tem em fazer o bem daquilo que já está feito? É o amor diante da rejeição que fará com que a pessoa de seco coração compreenda a umidade. O caído vislumbre o levantar, o desprezado a aceitação. O amor que encobre multidão de pecados aproxima o perdido, revela o plano de salvação para ele e lhe dá a chance da vida eterna. Como você tem reconhecido os que te perseguem? Como está relacionando com eles? Você vislumbra uma oportunidade de levar Cristo a eles? Ou tem deixado se levar pelas emoções, amando só quem te ama? Você era inimigo de Jesus quando Ele te amou primeiro. Haja com o que te persegue da mesma maneira que Jesus agiu com você enquanto era seu inimigo. Vou aguardar você aqui para mais um Prova Viva na semana que vem. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro do lado da nossa programação. 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 Obrigado.